Olha aí galera, tô de volta aí pessoal, seguinte, campanha top na Zyger, da AXZ, uma criptomoeda aí que vai dar o que falar. Olha aí pessoal, a campanha tá distribuindo tokens e você vai receber direto na exchange que você apontar. Atualmente a moeda AXZ, ela está sendo listada na CREX24, o nome meio chatinho. E na Hotbit também, então você pode escolher fazendo os passos aqui da sua campanha no Zyger, aonde você vai estar recebendo essa moeda, tá bom? Então preste muita atenção, o primeiro passo é você se cadastrar na Zyger, se você já tem o cadastro, faça o login lá, aí você vai ver a primeira campanha aqui. Dentro da Zyger ele tá mostrando aqui o pool, quantas moedas estão dando, o símbolo dela e quanto você vai ganhar, tá certo? O que você tem que fazer? Você tem que entrar no grupo do Telegram, curtir a página do Facebook, seguir o perfil do Twitter, seguir o perfil do Instagram, compartilhar o sorteio do Facebook e entrar com o bot do Telegram. Na hora que você preencher tudo isso aqui, tá certo? Você vai abrir sua carteira, que eu vou mostrar agora pra vocês passo a passo. Na CRX24 e na Hotbit, ou na Hotbit, né? Uma dessas duas você pode escolher. Então aqui ele tá falando das regras, que é obrigatória a permanência sua no Telegram, e é especialmente proibido cobrar pagamento no grupo do projeto. Tá bom, pessoal? Então não seja chato, não vá cobrar lá. Eles pagam, a Zyger pagou todos os projetos que elas fizeram até agora, por isso que é a única que eu continuo trabalhando. Não sei se vocês sabem aí, eu dei uma bela diminuída aí nos vídeos, porque eu tô com bastante serviço também, graças a Deus. Mas também muitas não pagaram e me decepcionei aí com várias. Então eu só trabalho com o pessoal aqui da Zyger, que eu sei que eles pagam. Axe Hunters Brasil. Primeiro passo é a gente entrar lá no grupo. Você vai clicar aqui, vai abrir o Telegram, perfeito? E vai entrar no grupo. Ah, já tenho muito grupo. Brincadeira, né? Vamos sair desse aqui, nem sei qual que é esse, mas vou sair. Entrando no grupo. Beleza, entrei aqui, ó, que legal. Aí eu já vou falar com o bot, tá vendo? Meu IDE, meu usuário, ó. Importante isso aqui, ó, tá? Eu vou falar com o bot, ó. Lê a mensagem fixada. Cadastre-se no bot do grupo para participar dos sorteios, tá? Então, ó, vou ter que me cadastrar. Clica aqui, ó. Aí você vai se cadastrar no robô. Tá aqui, começar. Vamos ver. Olha, português. Português do Brasil. Informe seu e-mail. Aí eu vou informar meu e-mail. Beleza. Informado. Vamos ver o que mais que ele vai pedir agora. Ah, informe o seu login no Discord. Arroba, bem, madocura. Aí você tem que fazer o cadastro nesses aqui, né? Por favor, informe o seu endereço e da sua carteira. Agora é importante, hein, pessoal? Você tem que vir aqui, vamos lá. Venha na CRX24, tá? Aí você vai clicar aqui em cima em conta, tá? Ele vai abrir aqui, ó, conta. E aí você vai vir aqui na pesquisa, digita AXE, tá? E digita aqui, ó, depositar. Ah, não, não sei se não. Levantar. Receber. Puta vida. Ai, ai. Endereço, vale? Não, não, não. Quero depositar. É depositar mesmo. Ah, agora apareceu. Tá aqui, ó. Beleza? Copia aqui o endereço. Vem aqui e cola aqui o endereço. E envia, tá? Pra você receber seus tokens. Seja bem-vindo, Leilis. Esse é o robô da AirDope da AXE. Para definir o seu uso, horário, configurações, enviar fotos do KYC, configurações, seu código que ele é 2766, tá? Então é o seguinte, meu código referido é esse código, né? Eu sei onde vou colocar, mas tudo bem. As tarefas concluídas, vamos ver. Ah, sim. Beleza? Vou de compreendimento. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Então eu já fiz a primeira parte aqui, tá? Agora curtir a fanpage aqui. Já abri ela aqui, ó. Você tem que curtir aqui, tá, pessoal? Curte aqui. Aí depois você vai ter que ir no Twitter. Você vem aqui, ó. Siga eles no Twitter. Peraí. Eu não lembro agora o meu Twitter. Tanto, tanto. Eu fui também banido em todos esses aqui, né? Tive que criar outro. Fui banido em quatro Twitter. Só por causa das criptomoedas. Os caras são muito chatos, né? Esse aqui é o meu Twitter da minha empresa, o F Logotip, tá? Então eu vou seguir eles aqui. Beleza? Aqui, ó. Vou seguir também. Oi. Ó. É... É um flamenguista. Vamos lá. Aqui as regras. Você tem que curtir. Curtir. E compartilhar. Vamos ver se eu fiz tudo aqui, ó. Tá. Compartilhar. Entrar no bot, já entrei. Aí eu fiz essas coisas, já digitei. É... Você coloca dois. Tem que pedir o código da referência, você coloca dois. Ah. Isso aqui não acertei, não. Cadê? Ah. Informar o código do referido. Aí você vem aqui, ó. Coloca dois. Beleza. Usuário. Sim. Vamos lá. Beleza. Isso aí. Tá. Opa. Vamos lá. Ah. Já criamos, ó. Na CRX. É assim na Hotbit. Deixa eu mostrar pra vocês, pessoal. É aqui. Você vem em fundo, tá? Fundo. Aí você vem aqui, ó. Digita a moeda. Perfeito? E depósito. Aí ele vai dar conta aqui pra você, tá? Você pode escolher uma das duas exchanges pra tá recebendo o seu dinheiro. O que mais? Tá, 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 tá. Clique aqui o link que você compartilhou a postagem no Facebook. Então, vamos lá. É... Você vem aqui no seu Facebook, ó. Clica aqui. Perfeito? Aí, ó. Clica aqui no botão direito. Copiar o link. Vem aqui e cola. Nossa. E... Quero participar. Beleza. É isso aí. Tá bom, galera? Qualquer dúvida é só fazer sua pergunta aí. Os links estão aqui na descrição. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. E aí